Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimento a você que nos vê pela TV, você também que nos ouve. E é um cumprimento especial para os nossos milhares de ouvintes da FM Assembleia 96,7. Todo dia você pode ouvir o programa através das ondas do rádio às 10 da noite, na FM Assembleia 96,7. Vamos começar nossa semana hoje falando de um debate muito interessante, muito atual, que vai ter lugar na Universidade de Fortaleza, a Unifor. É a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente, que vai acontecer de 1º a 5º de junho, e que vai contar com a participação de especialistas aqui do Brasil, da própria Unifor, e também de países como a Itália, o México, França e a Inglaterra. Nos debates, entre outros temas, a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas, para que a gente possa garantir um meio ambiente saudável e sustentável. Esse é o tema do programa Questão de Ordem de hoje, a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente, que vai acontecer na Unifor. E também, por ocasião da semana, vai ser celebrado também os 50 anos da Fundação Edson Queiroz, que representam um marco para a história do Estado do Ceará, Fundação Mantenedora da Unifor, Fundação Edson Queiroz. Está no ar o Questão de Ordem? Eu recebo aqui, para falar da Semana Internacional do Meio Ambiente, a professora, coordenadora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional, mestrado de Direito da Unifor. Ela é advogada, tem formação em Direito, evidentemente, tem mestrado em Direito, tem doutorado em Direito, e ela coordena o mestrado e o doutorado em Direito Constitucional da Unifor. Ela também é analista legislativa aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A professora Gina Pompeu está aqui comigo, é com ela o programa. A professora Gina também é coordenadora do grupo de pesquisa, que é exatamente o grupo de pesquisa HEPJOL, que é Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais da América Latina. Ela também lidera o Centro de Estudos Latino-Americano da Universidade de Fortaleza e também integra a Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia. A professora Gina Pompeu, a partir de agora comigo, a gente vai falar da Semana do Meio Ambiente, que é uma realização também da Vice-Reitoria de Extensão da Unifor. Bom, é bom lembrar que a Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, instituiu o 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972. Está no programa? A professora Gina Pompeu, tudo bem? Prazer, boa noite, professora. Tudo bom, Renato. Olá, boa noite. É um prazer sempre conversar com você. Muito bem. Sempre ser bem recebida pela Universidade de Fortaleza. Isso, a senhora está falando direto da Unifor, conversando com a gente aqui do Castão de Ouro, tanto na TV, no nosso portal, o al.ce.gov.br e também pelas ondas do rádio, na FM Assembleia 96,7. Décima quarta semana, quer dizer, é um evento mais do que consolidado, professora Gina. Exatamente, Renato. A Unifor, ela sempre preservou a questão ambiental. Eu não sei se você sabe, mas aqui é inclusive uma área de soltura ambiental. Primeiro, o chanceler Ayrton Queiroz era assim, amava muito as plantas, a natureza, os animais. Então, era assim, a menina dos olhos dele, a manutenção de um campo onde as pessoas pudessem estudar, mas que também pudessem se sentir felizes. Então, sem sombra de dúvida, a Unifor é um dos campos mais bonitos do Brasil. E, desde cedo, nós começamos com a preservação ambiental. O nosso símbolo, inclusive, Renato, é uma ema, não é? Então, a gente tem aqui emas, tem animais variados, além dos gatos, além dos patos, enfim, é uma natureza que a gente se sente feliz quando coloca os pés aqui na Universidade de Fortaleza. Aliás, a senhora lembrou bem, desde a concepção do campo da Unifor, a interação do meio ambiente. Você se sente bem na Unifor, que você entra na Unifor, árvores, quer dizer, essa coisa que foi pensada, planejada desde o nascedor pelo saudoso chanceler Edson Queiroz, que intercala o meio ambiente com a própria história da Universidade. Daí porque essa semana vem ao encontro de tudo isso, não é, professora? E já pelos 14 anos. Exatamente. E depois do falecimento do Ayrton, a Lenise abraçou com muito carinho esse projeto, não é? E a gente tenta realmente fazer com que esse termo sustentabilidade, ele não seja uma retórica, ele não seja uma fantasia, não é? Eu acho que, eu não conheço outra universidade que, inclusive, tem dentro do seu campus uma escola de ensino fundamental para 600 crianças, não é? Então, a gente tenta manter essa questão da responsabilidade social e ambiental na sua teoria e na prática. Hoje, inclusive, ela é disciplina obrigatória também para a graduação, não é? Então, a gente vem evoluindo com o direito ambiental, com o direito ecológico, para tentar mudar a visão estritamente, a visão estritamente voltada para o homem, não é? Antropocêntrica para uma visão ecocêntrica, não é? É necessário que a gente repense a maneira de trabalhar, a maneira de ensinar, a maneira de ver a natureza para que esse nome sustentabilidade, ele não seja uma falácia, não é? Ele se efetive na teoria e na prática. Muito bem. Aliás, a semana começa dia 1º de junho, vai estar o dia 5, que é exatamente o Dia Mundial do Meio Ambiente que foi instituído pela ONU em 1972 com especialistas italianos, México, França e também da Inglaterra. Como é que vai ser, como é que serão, professora, os debates, evidentemente, de forma online, as pessoas vão ter a oportunidade de acompanhar pelo portal, da própria Unifor, é assim? Exatamente, Renata. Ele é um evento aberto ao público, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nós queremos, sim, educar, fazer o que a Lei Nacional nos orienta, que é uma educação preventiva na Seara Ambiental. Nós vamos receber, aí no dia 1º de junho, logo, o professor Michel Prier, que já esteve na Universidade de Fortaleza, passou 15 dias conosco, é um apaixonado pelo Estado do Ceará, conhecer os quilombolas, conhecer os indígenas, conhecer o nosso litoral, o sertão. Ele, inclusive, queria passar um ano conosco, mas, em razão da pandemia, isso não foi possível. Então, ele vai abrir o nosso evento falando sobre o Acordo de Escazu e o direito de acesso à informação, participação pública, no que consiste também aos assuntos ambientais diante da Justiça. Ele abre o evento com o nosso vice-reitor, o professor Randall Pompeu, que vai falar em nome da responsabilidade social da Universidade. Ele e o professor Michel Prier vão ser os primeiros oradores do dia 1º de junho, tendo como moderador a professora Rosa Júlia Plá Coelho, que também está fazendo pós-doutorado conosco. Muito bem. Então, o professor Michel Prier, que é uma sumidade, vai abrir o evento junto com o professor Randall. ele que, inclusive, recebeu uma medalha de ouro de direito ambiental pela Universidade de Bruxelas. Quer dizer, é um homem que está... Ele praticamente dedicou a sua vida a isso, não é, professora? Exatamente, Renato. Ele tem dedicado a sua vida à questão ambiental. Ele já tem cerca de, eu acho que uns 78, 80 anos, mas ele é da Universidade de Limoges e ele dedicou a vida inteira ao estudo e à defesa da questão ambiental. Inclusive, ele tem vários livros falando sobre a cláusula de impossibilidade de retrocesso ambiental. O que está bem em moda hoje em razão do projeto de lei que anda no Congresso Nacional, não é, é fazendo uma flexibilização na liberação das licenças ambientais. Então, isso para o professor Michel Prier, ele vem ao contrário do que todos os constitucionalistas originários falavam, que era a busca por defesa da natureza, não é, e que esses licenciamentos ambientais eles são essenciais, eles são fundamentais, não é, para manter o equilíbrio entre natureza, lucro e pessoas. Professora Gina, o que é preciso para que a gente, a senhora citou alguma palavra aí, para a gente, esse termo sustentabilidade, esse termo de você conciliar os interesses econômicos com os interesses do direito ambiental, e a gente sabe, inclusive, de decisões já tomadas até que estabeleceram, por exemplo, um rio como senhor de direito, é uma coisa nova, não é, que está acontecendo, quer dizer, um rio como senhor de direito, isso é algo extremamente novo, não é, que vai entrar nessa discussão de até que ponto as pessoas podem agredir o meio ambiente, porque o meio ambiente é um bem coletivo, como é que a gente pode avançar, porque essa história do avanço tecnológico, da necessidade de progresso, etc., isso sempre vai ser uma luta. A Europa, por exemplo, ao longo do século XX, ela praticamente acabou com todas as florestas, quer dizer, a única grande floresta que temos hoje no mundo é a floresta da Amazônia aqui, que pega uma grande parte do Brasil, mas também entra em outros países aqui da América do Sul. Como é que o direito ambiental e a sustentabilidade deixam de ser uma balela para ser algo concreto, professora, aqui no Brasil e no mundo, de uma forma geral? Pois é, Renato, justamente é essa a razão do nosso Congresso que passa dessa visão do antropoceno ao ecocentrismo, não é? A Europa ficou numa situação de busca por efetivar direito à saúde, à educação, moradia, lazer, proteção à infância, à maternidade, garantir emprego e renda a todo custo, e aí, como você bem falou, causou danos irreparáveis à natureza. Tivemos aí, inclusive, aqueles maiores danos causados pela energia nuclear, tivemos Chernobyl, depois tivemos Fukushima, nos Estados Unidos tivemos a questão de Harrisburg, ou seja, danos ambientais que eles vão além do local e eles se encontram no que o Uri Schbeck fala, sociedade de riscos, não é? Então, os países da América Latina, o país da América do Sul e América Central, eles passaram, depois desses inúmeros erros, a pensarem se não era necessário você concentrar direitos também à própria natureza, tá? Por quê? Porque sem a natureza é impossível você falar de dignidade humana, e sem dignidade humana você não pode também falar em lucro ou emprego e renda, não é? Então, esse termo sustentabilidade ele foi sendo cunhado do final do século XX até hoje para tentar conciliar emprego, renda, empresas, mercados também sem agressão à natureza, tá? Mas o que a gente vê é que a empresa, na verdade, ela é uma pilha de papel que quer lucro e se não existirem leis sólidas, leis fortes, leis capazes de realmente limitar a vontade de lucro, fica realmente o termo sustentabilidade, sendo utilizado de forma retórica, ou seja, de uma forma como um símbolo que não consegue efetivar e garantir os direitos da natureza. Você citou aí muito bem o rio Atrato, né? Que foi a corte interamericana de direitos humanos aqui da América do Sul, bem como temos a floresta colombiana, a floresta amazônica colombiana. Nos dois casos, a corte impediu que fossem construídos empreendimentos hoteleiros ou de exploração de mineradoras naquela região, porque elas não iam gerar nenhum benefício para a população local. Na verdade, elas iriam tão somente acumular lucro e fazer com que não ocorra mais governo do povo pelo povo e para o povo, mas de 1% para 1% e por 1% da população. então a gente tem que ter muito cuidado, viu, Renato, para que a gente não fique sempre sendo usado para a simples acumulação de renda e de recursos que, no fundo, causam mal à natureza, causam mal à população e não geram desenvolvimento humano. Professora Gina Pompeu aqui comigo e a gente está falando sobre a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente que a Unifor realiza de 1º ao dia 5 do mês de junho e já já eu vou falar de como você pode participar, se inscrever, inclusive a apresentação de trabalhos científicos que até o dia 25 de maio agora, deste mês, a Unifor está recebendo os trabalhos científicos que serão submetidos a uma comissão especial de grupos temáticos como Direito e Sustentabilidade, Tecnologias e Inovação, Cidades Sustentáveis Responsabilidade Social Ambiental Licenciamento Ambiental Governança Água, Clima Saúde Restauração de Ecossistemas Também um assunto muito interessante o Semiário do Nordestino a Caatinga que é um bioma nosso e o C-Sertão Esses trabalhos muitos já foram entregues não é professora? Eu acredito que a Unifor já deve ter recebido muitos trabalhos científicos que serão apresentados no decorrer da semana. Nós estamos recebendo vários trabalhos, Renato começamos com o Rio Grande do Sul um dos estados mais longe aqui do Ceará mas com certeza o nosso público interno assim como da UFC da Cristos da Facete todos são muito bem-vindos da US enfim nós estamos aguardando essa expectativa de até o dia 24 de junho recebermos uma quantidade significativa de maio de maio desculpe dia 24 de maio muito bem e as inscrições serão realizadas pelo site da Unifor www.unifor.br as inscrições virtuais para que as pessoas possam e a inscrição é aberta a qualquer pessoa que se interessar pelo assunto seja estudante não seja estudante seja profissional eu acredito por exemplo na nossa área da comunicação é um assunto extremamente importante de buscar informação os jornalistas os profissionais da comunicação com certeza Renata eu acho que todos os profissionais da informação os jornalistas os engenheiros ambientais a própria questão da saúde vai ser tratada os administradores os juristas a pauta meio ambiente ela não é exclusiva de nenhuma área então ela é aberta a todos porque é um direito de todos e em seguida no próprio dia 1º Renato nós estaremos também com a professora Mariana Ribeiro Santiago que é da Unimal Universidade de Marília e com a professora doutora Muta Ito que é ativista inglesa é ligada ao Parlamento Europeu é ela a grande defensora também dos direitos da natureza e como um novo paradigma ou seja ela deseja que os direitos da natureza sejam incluídos nas constituições e nos ordenamentos jurídicos garantindo uma sanção mais adequada e garantindo o direito da própria natureza ela inclusive está escrevendo com o professor Michele Carducci que estará conosco aí no dia 3 a carta dos direitos fundamentais da natureza da União Europeia muito bem então a senhora citou aí a professora advogada aliás Muta Ito ela é fundadora exatamente de uma ONG inglesa Nature's Rights e ela está fazendo esse trabalho importante que você citou aí professora que é um novo arcabouço jurídico para toda a União Europeia tendo como foco a preocupação e a sustentabilidade do meio ambiente talvez isso seja um fato inédito na história da Europa Com certeza e ela foi muito bem recebida no Parlamento Europeu temos aí gravações das aulas dela dos vídeos dela e o Parlamento Europeu está muito sensibilizado porque Renato eu como você assim eu sou meio eu estranho quando eu vejo assim os franceses e outras nacionalidades querendo pautar o ambientalismo brasileiro mas eu acho que eles devem começar também nos seus próprios territórios e talvez essa carta ela venha ajudar a realmente frear ou até direcionar a educação que é impressa lá na Europa nos países europeus É verdade até porque existe a soberania dos povos no caso brasileiro nós temos nós somos uma democracia constituída e que nós temos como resolver os nossos próprios problemas e superar os nossos próprios desafios quer dizer a gente pode ter parcerias isso é absolutamente nesse campo inclusive mas é preciso que cada qual no seu quadrado faça a sua parte porque quando a gente fala em meio ambiente professor Agenda a gente lembra logo dos dois gigantes do mundo que são os maiores poluidores quer dizer a China que é uma economia que sempre está batendo recorde de crescimento mas ninguém sabe ao certo a que preço porque a China não é uma democracia e as informações da China são fechadas nós não temos liberdade de imprensa na China é muito complicado e por outro lado nós temos uma democracia que é os Estados Unidos da América que é um país livre um país democrático e que também é um grande poluidor do mundo então quer dizer toda vez que se discute na mesa da geopolítica mundial a questão do meio ambiente se esbarra nessas duas mega dessas duas mega economias que são muito poluidoras os Estados Unidos que é uma repito uma nação democrática mas a China que é um país fechado é complicado a China a gente sabe muito pouco o que acontece dentro da China por conta do sistema comunista que impera lá o povo chinês pois é Renato você tocou no assunto fundamental que aí a palestra também do professor Henrique Leff que também é um grande ecologista na verdade ele é economista e é professor de ecologia da Universidade do México e ele fala justamente dessa crise da busca por acesso a lucro que é vista nos Estados Unidos ou na China e que resta uma dívida resta uma dívida econômica resta a dívida da razão e resta a maior dívida que é a dívida ambiental porque durante todo o século XX a gente quis cumprir uma pauta de progresso de busca para garantir esse bem-estar do que o direito chama de dignidade humana mas longe de dignidade humana o que nós temos é uma dívida perversa os Estados Unidos teve é catastrófico nas suas decisões mundiais no que concerne aos páticos internacionais de direito de proteção à natureza nunca assina ele sempre está por perto ele sempre diz que ajuda financeiramente mas ele é aquele que não ratifica os páticos então a China menos ainda como você bem falou ela sempre pensa na sua população primeiro na sua economia primeiro mas deixa um déficit terrível tanto no que concerne a saúde e das pessoas quanto agora a questão da própria natureza e aí a gente vai trazer para falar sobre esse tema o professor Henrique Leff que tem um livro fantástico que é sobre a complexidade a racionalidade ambiental e o conflito da vida ele lançou esse livro agora no mês de maio e ele já vai estar também lançando aqui na Universidade de Fortaleza racionalidade ambiental e o conflito da vida por quê? porque justamente ele passou muito tempo na Universidade do México perseguindo e estudando essa busca por dignidade humana mas vendo que na verdade ela resta como se fosse um confronto com os direitos da natureza e ele vai estar conosco dia 3 às 13h30 da tarde num painel também com a professora Belinda Cruz muito bem estou aqui com a professora Gina lá na Unifor e eu aqui no estúdio a gente falando da 14ª semana internacional do meio ambiente que a Unifor realiza de 1º a 5 de junho próximo a gente está falando de alguns nomes professora e a gente vai mostrar aqui para o nosso público aqui do Questão de Ordem aí eu a semana água clima e restauração dos ecossistemas reconhecimento dos direitos da natureza e das garantias do futuro intergeracional quer dizer a nossa geração tem responsabilidade com qual o meio ambiente a gente vai deixar para as gerações futuras de 1º a 5 de junho de 2021 eu gostaria também de ver os palestrantes para a gente se debruçar também nos nomes que vão estar neste evento por exemplo professor doutor Afonso de Paula Pinheiro Rocha que é do Ministério Público do Trabalho a senhora citou aí a professora doutora Belinda Pereira da Cunha da Universidade Federal da Paraíba a professora Cristina Maria Alemi Rons que é da Unifor o professor Henrique Left que você citou aí do México não é que é que inclusive vai estar lançando um livro aqui a senhora professora Gina o professor Ingo Wolfman Sarlet da PUC do Rio Grande do Sul Marcos Maurício Holanda também da Unifor professora Maria Cláudia Antunes Souza da Univale essa Univale é de onde professora? a Univale ela é de Santa Catarina é uma excelente universidade também nota 6 e a professora Maria Cláudia Antunes já tem oito livros escritos conosco aqui da Unifor o último deles sobre água e nessa palestra ela vai falar sobre cidades sustentáveis juntamente com a professora Cristina Rons que você aí falou o nome dela que é a nossa coordenadora do mestrado em cidades em cidades muito bem voltando lá para o nosso quadro a gente tem ainda a professora Mariana Ribeiro Santiago da Unimar o professor Michel Prier que é francês que vai abrir junto com o professor Randall o professor Michele Carducci lá da Unisalento na Itália e aí a doutora Munta Ito que é daquela ONG Nature's Rights que está ajudando a moldar a formatar uma norma jurídica para toda a Europa garantindo proteção ao meio ambiente aí tem ainda a professora Norma professora Lipadilha da Federal de Santa Catarina professor Randall da Unifor que é o vice-reitor e a professora Júlia Plá com ele também da Unifor Sheila Pitombeira que também é promotora procuradora de justiça e o professor Tiago Fenstecyfer de onde é ele hein professora é da defensoria pública de São Paulo é o professor Tiago ele é defensor público e ele fez uma belíssima tese sobre ecocentrismo ele e o professor Ingo Sarlett trabalham juntos não é e eles tem assim eu reputo como os maiores ambientalistas hoje brasileiros é o Ingo e o Tiago Fenstecyfer e aí eles vão falar sobre constituição clima e o limiar de um novo paradigma jurídico ecocêntrico no antropocêntrico muito bem agora eu notei aqui que tem um espaço para para apresentação de trabalhos científicos e um dos temas é exatamente a nossa caatinga quer dizer o nosso bioma que é um bioma muito nosso e que a gente aqui no Ceará eu fiz um programa aqui sobre esse bioma professor Regina e mostrei imagem de um livro que foi feito de um fotógrafo que eu mostrei aqui na televisão e muita gente achava que aquelas imagens eram lá no Pantanal mas é aqui no Ceará riqueza a caatinga todo mundo liga logo com seca com aquele cactos o sol o apino etc mas na verdade o bioma caatinga ele é riquíssimo em vida em vida vegetal vida animal tem rios e pouca gente conhece isso professor e quem quando a gente não conhece a gente não não abraça é a mesma coisa do cocó eu uma vez conversando aqui com o Arthur Bruno secretário a gente precisa fazer com que as pessoas se apropriem mais do cocó para a gente cuidar mais do cocó a gente cuida de quem a gente conhece infelizmente o nosso grande pulmão de Fortaleza é desconhecido para muita gente que mora aqui nessa cidade e que se beneficia do cocó é verdade Renato olha eu sempre busco aqui nos nossos eventos da Unifor primeiro pensar o local o nacional e o internacional eu sigo aquela vertente do professor Martins Filho fundador da Universidade Federal que dizia sonhar é fácil difícil é transformar o sonho em realidade mas esse sonho deve se efetivar sobretudo e primeiro na esfera local então eu jamais iria propor um evento que não estudasse esse bioma fantástico como você falou que é o bioma da Caatinga eu tive a oportunidade de passar minha infância em Irausuba meus avós tinham fazenda em Irausuba hoje é conhecido como núcleo de desertificação mas eu te confesso que talvez tenham sido os momentos mais bonitos e mais felizes porque a gente via que assim que batia chuva parecia que acontecia um milagre então todos os animais e assim os pássaros e aquilo tudo se transformava como um milagre da natureza infelizmente esse bioma do ser sertão é pouco conhecido hoje você fala para os alunos da universidade realmente a gente vê que é necessário essa educação essa educação de entender com alteridade aquilo que está na cidade mas aquilo que também está nos municípios localizados mais afastados da sede de Fortaleza então é assim eu realmente sempre preservo eu me lembro do Roberto Macedo que era o presidente da associação Caatinga quando ele mostrava aquela beleza para a gente aí na Assembleia Legislativa e também aqui na própria Universidade de Fortaleza então você tocou num ponto bem particular que é a valorização do que somos nós não somos apenas retirentes da seca mas somos sobreviventes e pessoas que tem uma cultura impressionante para mostrar nessa convivência com o solo com a falta d'água com a água com os animais que lá estão que maravilha então as pessoas que se inscrevem lembrando que as inscrições estão abertas elas vão receber um link assim professora para ter acesso ao conteúdo dos debates que evidentemente com transmissão simultânea tradução simultânea porque são vários convidados de muitas línguas tem mexicano tem italiano a língua deve ser a básica é o inglês mas eu acredito que o professor lá o francês deve falar na língua dele que é o francês ele vai falar em espanhol ele já fala português e as nossas duas línguas serão português e espanhol o italiano também fala português já é nosso parceiro há muito tempo o Michele Carducci o Henrique Leff também vai falar em espanhol e eles todos já tem uma tradição de falar um pouco o que a gente chama o portunhol então eles falam lentamente gesticulando usam imagens então são palestras todas as palestras que eu assisti elas são de fácil entendimento para aquelas pessoas que querem conhecer que beleza então as inscrições até o dia 24 é isso? agora de maio as inscrições as inscrições para ser ouvinte podem ser feitas até o começo de junho ou até o final de maio mas para o envio de artigos científicos eles devem ser enviados até o dia 24 de maio porque a gente ainda vai analisar se esses artigos serão aceitos para que eles possam ser apresentados na quarta-feira e na sexta-feira e aí esses artigos serão publicados não só na forma de anais do congresso mas também na forma de livros não é? para que a gente possa fazer um e-book e mandar gratuitamente para todas as pessoas interessadas ou seja a gente preserva por um lado a abertura da educação e da prevenção na seara ambiental por outro lado também nós desejamos a densidade acadêmica dos artigos que vão ser apresentados e das propostas porque os resultados esperados para a formação de uma carta de fortaleza elas são fundamentais muito bem então o evento começa na terça-feira dia 1º de junho e vai até o sábado dia 5 de junho que é exatamente o dia mundial do meio ambiente estabelecido pela ONU em 1972 então o último dia do mês de maio o mês atual é o dia 31 que é uma segunda no dia 1º que é a terça começa o evento lá na Unifor as pessoas se inscrevem a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente e como disse a professora Gina o evento todo vai ser falado no inglês aliás no português e no espanhol inclusive os professores estrangeiros dominam bem o espanhol e vão falar e as pessoas vão poder entender todo o conteúdo dos debates cuidadosamente foram elaborados pela coordenação do evento professora então a expectativa esse livro eu fiquei curioso com esse livro que a senhora citou aí do professor Leff o Henrique Leff ele já esse livro já pode ser encontrado aqui em Fortaleza? esse livro já está sendo vendido na forma de e-book não é? não tem físico ainda mas pode ser baixado por meio de e-book o livro do professor Henrique Leff ele se chama justamente deixa eu dizer o nome direito do Henrique Leff o livro se chama Racionalidade Ambiental e o Conflito da Vida você colocando aí no site do Amazon você já acessa em forma de e-book e ele tem um livro muito bom aqui na Universidade de Fortaleza na verdade nós temos vários livros dele o que eu gosto mais é a Racionalidade e Complexidade Ambiental é um livro que é muito interessante porque justamente ele vai fazendo essa análise da economia dessa visão que era pautada nos direitos do homem exclusivamente do homem e quando eu digo homem viu Renata eu não estou nem incluindo nem mulheres nem crianças nem estrangeiros e menos ainda a natureza essa coisa de dignidade humana acabou resultando em apenas uma parcela da população aí você que entende tão bem desses assuntos sabe que 50 milhões de brasileiros estão fora da linha estão dentro da linha da pobreza estão fora do patamar minicivilizatório ou seja ganham menos de 2 dólares por dia então como falar de dignidade humana se a gente ainda está falando de direito de igualdade de mulheres se a gente ainda está falando que os estrangeiros não tem direito a receber aquela ajuda que o governo deu agora em razão do Covid enfim dignidade humana deveria ser visto como uma inclusão porque esse termo veio de humus terra e aí nós vimos excluídos mulheres estrangeiros crianças e a própria natureza e eu gostaria Renato de completar que essa comissão organizadora formada pelo professor Randall Pompeu que é vice-reitor pelo professor Marcos Maurício que é o diretor do setor de responsabilidade social da universidade e por mim eles vão fazer o plantio da árvore IP amarela no dia 5 vão trabalhar com os alunos da escola de aplicação Yolanda Queiroz que tem entre 6 e 10 anos de idade justamente nessa educação ambiental porque ninguém deve ficar de fora aí a gente vai estar também com o pessoal da agronomia da engenharia replantando vendo o campus da Unifor e começando a educação ecológica e ambiental na esfera do ensino fundamental e na esfera do ensino infantil e aí todos realmente são muito bem recebidos muito bem e eu vou aproveitar a presença da senhora aqui professora Gina para a senhora falar também porque a Unifor que tem conceito 6 na CAPS do seu mestrado e seu doutorado quer dizer são cursos extremamente bem avaliados a Unifor está abrindo inscrições para 20 vagas para o mestrado e 20 vagas para o doutorado direito constitucional público teoria política e direito constitucional nas relações privadas para as pessoas interessadas graduadas evidentemente interessadas em cursar o mestrado e o doutorado que repito tem conceito 6 na CAPS são dois cursos extremamente bem avaliados mostrando a qualidade do trabalho que se faz na Universidade de Fortaleza que inclusive eu li uma notícia recentemente para nosso gáudio professora a Unifor é hoje a melhor universidade privada do norte do nordeste brasileiro é aqui nossa aqui na nossa Fortaleza no nosso Ceará que bom obrigada Renato olha você fez uma consideração assim que eu fico muito feliz porque eu realmente tenho dedicado o meu assim a minha vida e o trabalho à Assembleia Legislativa estou lotada no gabinete do deputado Osmar Baquite mas sobretudo também à Universidade de Fortaleza desde o ano de 2011 e nós conseguimos evoluir do conceito 3, 4, 5 e 6 que é o maior conceito da Capes dado a um curso de direito no Brasil então nós estamos aí nós somos o único conceito 6 na região norte, nordeste e centro-oeste no centro-oeste tem a UNB nós somos apenas oito universidades num nível de 120 universidades apenas oito possuem essa nota e é graças ao comprometimento do nosso corpo docente e discente então a gente trabalha com muito afinco para conciliar teoria e prática tanto no direito funcional na área privada existencial e patrimonial quanto na área de direito público e teoria política e eu acho que o maior princípio que a gente pôde trazer aqui viu Renato que veio aí da Assembleia Legislativa é a questão da liberdade de cátedra e de pensamento que ninguém tem século se você defende o liberalismo econômico ok faça mas faça com fundamento teórico faça com bons exemplos se você defende o marxismo ou socialismo da mesma forma faça mas faça pautado em bons fundamentos então foi isso que eu acho que a gente progrediu muito aqui na Universidade de Fortaleza foi com a liberdade de fala de cátedra de respeito e de alteridade então muito obrigada por me deixar essa deixa realmente nós estamos com o processo de seleção aberto a seleção será virtual por meio de apresentação de projeto de dissertação e projeto de tese que seja interessante nessas duas vertentes que você acabou de falar que maravilha e que bom professora Gina porque de certa forma o questão de ordem ele tem acompanhado o progresso que a Unifor vem fazendo e muito particularmente a área do direito dada e a gente tem acompanhado exatamente a solidificação das parcerias da graduação do mestrado do doutorado da Unifor a gente também tem uma parceria muito boa com a federal e com a Unifor também e a gente tem acompanhado essa evolução que é como a senhora disse é fruto desse ambiente de liberdade acadêmica sem o qual quer dizer uma universidade não prospera e a Unifor vivencia isso na prática isso é muito é muito importante o trabalho que a Unifor está realizando e a 14ª semana é mais um evento aqui a gente fala também dos direitos culturais o professor Humberto Cunha sempre vem aqui que é outro evento internacional consolidadíssimo realizado também pela Unifor e outros tantos eventos a professora Blaine sempre vem também com outros eventos também na área do direito parcerias com universidades europeias e agora a 14ª semana internacional do meio ambiente começando no próximo dia 1º até o dia 5º e vamos esperar professora que em 2022 já com o avanço da vacinação a gente espera que a gente vire essa página dessa pandemia para que em 2022 a gente possa já respirar dentro de uma certa normalidade é o que a gente espera com o avanço da vacina no mundo todo a gente tem notado tem avançado o Brasil há uma perspectiva boa até o fim do ano de vacinação de pelo menos dos cento e tantas milhões de pessoas quer dizer mais da metade deste país isso é um caminho para que a gente possa falar de uma 15ª semana internacional já presencial em 2022 professora é isso que eu espero já adianto de mão agradecendo a senhora pela presença e parabenizando a todos aí da Unifor por mais este evento que eu tenho certeza será coroado de pleno êxito viu professora obrigada Renato inclusive olha todos os assessores aí da Assembleia Legislativa o Hélio Leitão que agora o procurador é nosso aluno do doutorado o Aldir Quimota o Sarto foi nosso aluno também enfim e eu aprendo muito aí na Assembleia Legislativa talvez esse respeito a liberdade de expressão com certeza eu tive de assessorar os mais eu trouxe para a Unifor haja vista que eu tive a oportunidade de assessorar vários deputados deputado Arthur Bruto deputado Chico Lopes deputado Paulo Linhares enfim eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a academia é um debate aberto é um debate franco é um debate de respeito e é um debate que realmente venha a fazer com que a Constituição brasileira ela não seja apenas repetida e falada e sempre esperada para mais que não hajam tantas frustrações com a efetivação dessa Constituição há 32 anos a gente fala sobre dignidade humana na Constituição e ainda são muitas as frustrações a Constituição brasileira no artigo 225 foi inovadora quando falou de meio ambiente e aí no entanto a gente teve aqui como nós já conversamos o caso de Nova Jaguaribara não é? da questão do Castanhão nós já tivemos aí a lei da vaquejada enfim o Ceará tem vários exemplos e eu espero que vocês venham aí os jornalistas você, a Lenny a Meire todos os colegas venham participar conosco na construção dessa possibilidade dessa visão agora ecocêntrica para ver se a gente diminui essas pegadas etnocêntricas causadas pela busca de crescimento econômico que a gente encontre ao final do caminho uma certa sustentabilidade muito obrigada por me receber aqui no seu programa eu fico sempre muito feliz de estar com vocês muito bem e a senhora citou aí o nome da Elenir está vindo na mesa da Elenir que nos faz esse link além de ser produtora do programa na área da comunicação ela também tem formação na área do direito ela tem graduação em direito e está mestranda exatamente em direito caminhando aí nos seus estudos na área do direito e esse link a Elenir sempre proporciona através do seu belo trabalho de produção deste programa esses encontros importantes a senhora citou aí Nova Jaguaribara só lembrar que nós temos um problema aqui no Ceará que precisa ser equacionado a história da água que veio do Castanhão para cá e que gerou um problema social muito grave naquelas comunidades que ficaram impedidas inclusive até de sobrevivência porque estão sem poder trabalhar pescar etc quer dizer se resolveu um problema mas se criou-se um outro grande problema e um abismo social não é professor? era preciso também que a gente bote luzes nesse debate para a gente caminhar soluções pois é já me ofereço aqui Renato para voltar aqui com o Flávio Jacinto que está escrevendo um artigo aí nós tivemos a visita do nosso ex-deputado Francine Guedes que também foi prefeito com as duas secretárias do município de Aguaribara a secretária Lívia que é do desenvolvimento local e resta uma situação avassaladora porque era um município que vivia da piscicultura essas pessoas pediram empréstimos bancários não estão conseguindo honrar o empréstimo porque não tem mais peixe eu vi que foi aprovada aí na Assembleia agora a criação de um novo tipo de peixe que vive da lama gente que coisa mais estranha e aquela região que tinha água que cedeu a água para vir para Fortaleza ela não recebe nenhum benefício dessa cessão da água e aquelas pessoas que viviam da piscicultura as mulheres de fazerem bolsas usarem couro do peixe a gordura do peixe ia para fazer medicamentos lá na Universidade Federal do Ceará enfim eles vivem uma situação de penúria e foi constrangedor porque a secretária chegou a chorar aqui conosco num programa também online falando das desavenças e das agruras para conseguir gerar algum emprego e alguma renda naquelas pessoas que trabalhavam com peixe agora estão costurando máscaras para os hospitais máscaras contra o COVID e batas com 16 máquinas que o Francini conseguiu de doação enfim eu acho que é necessário a gente fazer um debate mais aprofundado na comissão da Assembleia Legislativa não é para ver para rever a situação de Jaguar e Barra Obrigado professora Gina fica a dica fica a dica fica a dica é uma boa dica obrigado professora sucesso desejar sucesso até redundância mas sucesso todo sucesso a essa semana a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente de 1º a 5º de Junho na Unifor muito obrigado professora Gina beijo obrigada sempre é muito bom recebê-la aqui no programa Questão de Ordem professora Gina Pompeu que é a coordenadora do mestrado doutorado lá da Unifor da querida Universidade de Fortaleza sempre realizando grandes e belos trabalhos e eventos maravilhosos como essa Semana Internacional do Meio Ambiente o Questão de Ordem fica por aqui a gente volta amanhã até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti